Tu pensou que ia sofrer, né? Tô solteiro de novo E a minha vida não é mais você Brincou comigo, o coração é bobo Tava na cara que não era pra valer Mas eu vou te esquecer Baby, vou pro rolê Baby, vou pro rolê Tô solteiro de novo E a minha vida não é mais você Brincou comigo, o coração é bobo Tava na cara que não era pra valer Mas eu vou te esquecer Baby, vou pro rolê Baby, vou pro rolê Tô solteiro, 16 anos Chora não, bebê Mandela eu já fui, hoje é 17 Garrafa de bebida Vulcanas ou de Jack Solteirão na bala Nada disso me impede Namorar pra quê? Se todas elas me querem Mandela eu já fui, hoje é 17 Garrafa de bebida Vulcanas ou de Jack Solteirão na bala Nada disso me impede Namorar pra quê? Se todas elas me querem Namorar pra quê? Se todas elas me querem Hoje é 17 do mal Tô solteiro de novo E a minha vida não é mais você Brincou comigo, o coração é bobo Tava na cara que não era pra valer Mas eu vou te esquecer Baby, vou pro rolê Baby, vou pro rolê Tô solteiro, 16 anos Chora não, bebê Mandela eu já fui, hoje é 17 Garrafa de bebida Vulcanas ou de Jack Solteirão na bala Nada disso me impede Namorar pra quê? Se todas elas me querem Mandela eu já fui, hoje é 17 Garrafa de bebida Vulcanas ou de Jack Solteirão na bala Nada disso me impede Namorar pra quê? Se todas elas me querem Namorar pra quê? Se todas elas me querem Então vai! Hoje é 17 do mal Tchau! 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 Tchau!